Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, aqui em mais um vídeo para você, dessa vez trazendo Rise of Industry. Pessoal, vocês deixaram o feedback absurdamente interessante no jogo, no último vídeo, sinal de que vocês gostaram do vídeo e também do jogo. Vou trazer mais alguns episódios enquanto o feedback for positivo, enquanto o interesse de vocês em relação ao gameplay e ao jogo também estiver aí positivo, a gente vai trazer mais episódios, então deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, estiver vendo os vídeos aí, tem muita gente que não é inscrito, você não sabe o tanto que você ajuda sendo inscrito, tá? Também quem quiser virar apoiador pode ajudar também. Beleza, pessoal? Vamos lá então para mais um vídeo aqui de Rise of Industry. Eu joguei bastante em off para conseguir entender melhor a mecânica do jogo e vamos passar isso para vocês aí, como funciona, tá? Vamos lá, estou com o jogo pausado, estamos aqui perdendo um pouquinho de grana, os nossos produtos vendidos aí, tá? Mais ou menos, mais ou menos, tivemos aí um... O mês passado foi um déficit aí de 8 mil, mas a gente vai resolver isso logo, logo. Vamos dar uma olhada aqui, primeiro, no que a gente está fazendo, né? Vamos analisar para a gente melhorar isso aí. É o seguinte, na loja de ferragens a gente está exportando um pouco de... Na verdade, é... Vamos apertar o alt que dá para ver, ó. Ovelha, ovelha, então a gente deve estar produzindo lã e carne, ok. E a parte do trigo também, a gente está produzindo um pouco de trigo. Porém, o trigo e a água a gente está trazendo para cá. O problema é que está faltando água aqui. A água não está chegando aqui, ó. Não está chegando, não está chegando. Não tem distância suficiente para alimentar as ovelhas com a água, né? Alimentar as ovelhas ali com a água. Então, a gente precisa melhorar isso aí, colocar pelo menos nas distâncias ou fazer alguma coisa relacionada à pesquisa com água. Será que a gente consegue achar alguma coisa relacionada à água aqui? Pecuária, eficiência... Isso que seria a eficiência dos limpadores, das fazendas e dos captadores. Permite configurar a eficiência, não. Não seria exatamente isso aqui. Eu quero... Seria uma distribuição básica, logística... Campos e coletores. Ah, pode ser isso aqui, hein. Armazenamento agrícola, torre de água. É isso aqui que eu quero. A torre de água, a gente vai conseguir armazenar água em solo. E não vai ficar mais dependente dessas estações de água beirando os lagos e rios e tudo mais. Então, a gente consegue colocar uma torre de água por aqui e a gente vai suprir a necessidade da nossa criação. Porém, isso não é o suficiente, porque a gente está com despesa nela. Então, eu vou desativar ela. A gente vai continuar fazendo trigo. E aí, talvez eu devo fazer o seguinte. Eu vou construir mais aqui ou esperar a pesquisa da torre de água, que vai levar 120 dias. Ou seja, 3 meses. A gente vai tomar um pouco de prejuízo enquanto isso. Mas, enquanto a pesquisa vai fluindo, vamos descobrir aqui como é que está a nossa produção do trigo. Que agora a gente só está exportando trigo e madeira. Vamos lá. Madeira a gente precisa de 9 por 15 dias. Ou seja, 18 a cada 30 dias. Beleza. Quanto que a gente está produzindo aqui de madeira? A gente está produzindo um total de 9 unidades. Beleza. Por mês. Então, a gente precisa aqui de 9 a cada 15 dias. Ou seja, 18. Então, dá para construir mais uma exploração de madeira aqui. Para a gente começar a ter lucro. Isso porque a madeira não é um mercado lucrativo. É o terceiro mercado mais lucrativo aqui. Se você olhar se é lucrativo ou não, a porcentagem. Então, é a terceira maior porcentagem. Não necessariamente o valor. É lucrativo em porcentagem. Mas, em quantidade, a gente não consegue mensurar isso aí. Consegue, mas não consegue. Vocês entenderam. Vamos lá, então. Vamos fazer uma fábrica... Não, na verdade é um captador. A gente vem aqui em madeireira. E a gente coloca mais uma madeireira aqui do lado. Como é que eu fiz isso aqui? Ah, eu fiz ela do lado assim. Ah, entendi. Será que eu posso fazer uma perto da outra? Acho que pode. Não vai ter tanto problema. Então, vamos lá. Vamos colocar para coletar madeira. 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 Acho que não influencia eu colocar muito distante. No fato de pegar recurso. Só vai influenciar na demora dos carros para chegar até a minha distribuição. Beleza. Estamos produzindo madeira agora. Vamos colocar o destino da madeira aqui como sendo o local que a gente já está exportando. Que é o Laser Village. Beleza. E vamos colocar infinito mesmo, porque a produção que a gente vai fazer aqui é 18 por mês. 9 unidades aqui. E vamos começar a produzir 9 unidades aqui. A gente tem que ver qual vai ser o balanço do mês, tá? Tempo de coleta. 10 dias. Ah, demora 10 dias para coletar. Legal. Interessante. Bom saber disso aí. Vamos ver como está. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade, porque aí a gente vai desenvolvendo a nossa pesquisa da torre e as coisas vão fluindo também. Acho que vai começar a armazenar mais madeira. E aí tem um problema, né? Que é de oferta, demanda e procura. Acho que isso aí já é tranquilo de entender. Se a gente começar a fornecer muita madeira, né? Além do que necessário, o preço vai cair. Se a gente fornecer pouco, o preço vai aumentar. Então, a gente tem que ficar naquela... Na medida certa. Na medida certa para as coisas fluírem. Beleza? Vamos lá. Está tudo certo aqui por enquanto. Deixa eu ver a parte do trigo. O que está acontecendo? A gente precisa de água para cada campo. Temos três campos aqui. Estão três águas para cada lavoura. A gente está fornecendo seis unidades. Ou seja, era para estar na questão aqui. Era para estar funcionando. Sendo que eu estou trazendo água para cá. Eu não queria trazer água aqui. Eu queria trazer água para cá. Você está distribuindo água? Você está enviando água para a lavoura? Está por isso que eu deveria ter o armazém aqui. Então, vamos tirar você. E acho que vai começar a levar água para a lavoura logo. O certo era a construção estar aqui próxima. Eu não precisaria configurar isso. Mas, ok. Se eu não me engano, isso aqui está levando para o armazém. Eu não quero que vá para o armazém? Não, pode até ser. Então, vamos colocar aqui. Matéria, criação, lã. Vamos vender isso aqui. Ah, não. Isso aqui é solicitação. Não, eu quero não. Eu quero é destino. Exatamente. Está tudo vendendo. Madeira não precisa. A gente não tem madeira aqui. Eu só preciso agora vender esse carneiro para o local mais próximo aqui. Beleza. Então, estamos vendendo trigo. O trigo sai daqui e vai a princípio para o nosso armazém. Eu deveria realocar o armazém, mas... Vou gastar uma graninha fazendo isso, né? Queria colocar ele aqui no meio. Será que vai dar certo? Acho que vai. Eu vou ativar essa construção porque já tem água aqui. Não sei por que tem água. O range não pega. Mas está tendo água aqui. Inclusive, está faltando um... Um por campo. Então, aqui tem seis... Três... Seis, nove. Então, a gente precisa de mais produção de água também, né? Ok. Vamos colocar mais uma de água. Para assumir... Suprir as necessidades. Aí. É... Está fluindo. Legal. Enquanto vocês vão dar uma olhada, pessoal. Tem umas câmeras diferentes aqui, ó. Tem uma câmera assim. Achei bem legal. Tem um... Ah! Que estranho, cara! As nuvens ficam paradas. Tipo, eu mexo a nuvem, a copa é. O que mexe é a tela. Ah! Bizarro. Bem que eu senti estranho alguma coisa aqui. Então, ó. Tem essa câmera que a gente pode ver a cidade como um deus, né? Todas as câmeras dá para ver como se fosse deus. Mas, ó. É mais ou menos isso aqui. Legal. Temos outra câmera também, que ela é muito boa. Que é o F9. Que é esse aqui. Serve para quando você quiser fazer construções bem alinhadas, certinho e tudo mais. Você pode ter esse tipo de visão. Certo? F9 feito. Eu acho que a pesquisa já está concluída. Da torre de água. Inclusive, já vamos pensar em uma nova pesquisa aqui. E ver se a gente vai fechar no lucro também, né? Ó. O que está precisando? Algodão. Pode ser interessante. Algodão. A gente consegue fazer fibra. Ok. Começa a mexer com poluição, né? E poluição é meio complicado. A gente pode vender ovos para aproveitar o trigo. É uma opção. E não tem gado aqui, né? É, não tem gado. Tem carvão que está longe pra caramba. Tem borracha. Borracha só precisa de água, né? Ok. E tem o couro. Somente o couro. Nem carne de boi tem. É só o couro, cara. E leite. E couro e leite. Beleza. Agora carne e carne de boi não tem. Só couro e leite. Se bem que a produção deles é boa. Eu vou pegar ovos aqui. Ovos e o frango. Que aí eu acho que vai ficar legal. Vamos ver. Liberou a torre. Onde que está aqui? Captadores. Estação de água. Torre de água. Olha o tamanho dela. Então, ó. Eu consigo meio que redistribuir a água em melhores locais. Certo? Então eu vou colocar ela por aqui assim. E aí a gente vai tentar fazer uma fazenda de ovelha aqui. Apesar de que aqui ela está funcionando. Mas a gente vai fazer a criação de galinhas aqui. Tem que ficar perto daquela distribuição de água, né? Beleza. Eu nem olhei o preço. Chega um ponto que nem precisa. Com você eu posso... Ah, só dá para puxar ali, né? Não fiz o jogo... Eu tinha que ter feito a construção pausado. Então eu vou fazer aqui colado na montanha. Que aí a gente não perde aquele espaço. Vou fazer a pesquisa então da galinha. Vai. Vamos colocar aqui. Para a pecuária. Galinha. Depois tem frango frito. Nossa. Precisa de azeitona. Frango e mais outras coisas para liberar frango frito. Puxa vida, hein? Aí começa a complexidade da logística. Então. Vamos fazer a área de ovelha para cá. Deixa eu ver. Vamos puxar isso aqui assim. Acho que dá para fazer a área de ovelha. Ou aqui. Ou lá, né? Beleza. Vamos tentar entender o que vai acontecer agora. Aqui a gente precisa de três de trigo. Beleza. A gente está produzindo três de trigo aqui. Seis de trigo, né? Então uma lavoura consegue alimentar duas criações. Interessante isso aqui. Então vamos colocar uma criação por aqui. Deixa eu colocar o modo do F9. Aí, ó. Que a gente consegue ter ideia. Deixa eu pausar. Acho que dá para fazer duas construções aqui, hein? Então vamos colocar uma aqui. Não! Por pouco, cara. Por pouco, hein? Que vontade de terraformar esse lugar. Que vontade de terraformar. Vai ficar bem caro. 75 mil, velho. É muito caro. Mas a gente vai ganhar um espaço aqui. Ó. Legal. Isso. Bem melhor agora, né? Ok. E aí a gente pode fazer um outro aqui. Também. Só que aí eu vou precisar, ó. Já tem tudo certo aqui. Uma lavoura atende duas criações. Eu queria tanto tirar essa, velho. Mas acho que ela está fluindo aqui. Acho que ela está funcionando. Então temos mais uma criação. Primeiro a gente tem que ver até a demanda, né? Não adianta eu chegar e colocar mais uma criação de ovelha. Sendo que a gente não tem demanda disso aí, ó. Dez por dia. Então 20 a cada 30 dias. 20. Quanto que eu estou produzindo aqui? 2 por campo. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 12. Dá para colocar até mais uma criação de ovelhas, hein? O problema é que ela é muito cara. E aí eu coloco mais uma de trigo. E deixo uma de trigo para alimentar cada ovelha aqui. Então vamos fazer isso? Espero que a gente não gaste muito dinheiro, né? 350. É bem caro isso aqui. Então aqui. Isso. Aê. Ovelha. Beleza. E agora a gente só precisa suprir a necessidade do trigo aqui em cima. Fazenda. Lavoura. Eu devia ter colocado o trigo perto, né? Mas ele está meio longe. Então é a hora de eu colocar um armazém por aqui para a gente armazenar, obviamente, o trigo, né? Joga todos os trigos ali perto do armazém e as ovelhas já pegam o que precisa. Será que eu consigo realocar esse armazém para cá? Tá. Eu tenho 1 milhão e 900. O armazém custa 150, nem é muito caro. O armazém aqui. Ele ainda pega duas ovelhas lá. Vou ter que realocar aquela. Eu acho que aqui ainda funciona. Pode ser aqui. E a gente vai destruir esse armazém. Apesar de que eu vou ter que reconfigurar ele. Vamos deixar e ver se vai ficar com saldo muito ruim. Inclusive, eu tinha que pegar novas estradas. Boa. Vamos tirar 9. Path alert. Foi tudo destinado para armazém agora. Vou ter que reconfigurar isso aqui. No caso, você já pode mandar para lá. Então, carneiro. A gente vai exportar isso para o mercado agrícola. Lá, certinho. Aqui. Volta. Eu quero é a lã. Isso. Lã também, mesma coisa. Podia ter como copiar as configurações. Aqui não é armazém. Comercial. É, ele realoca as construções. Quando eu coloco o armazém perto, ele joga tudo para o armazém. Porque é automático, né? Ele está automático aqui a saída. Mercado agrícola, mercado de ferragens. Perfeito. Ok. Vamos ter trigo. Agora a gente vai precisar controlar a parte da água, né? Tem uma torre de água que vai redistribuir a água aqui. Beleza. Tem que ver só se tem água. Acho que a água já deve puxar do local definido. Produzindo em estação de água. Acho que essa torre deve ajudar ali. Então, o que eu faço? Eu pego a água aqui agora. Ele já definiu para o armazém, né? Eu quero que você leve a água agora para a torre. Armazém, armazém. Estado. Capitadores. Torre de água. Isso. Leva a água para lá. Que agora fica fácil. E aqui a gente só redistribui a água para esses trechos. Que eu acho que eles já devem pegar daqui. E aí fica mais fácil a logística, né? O problema é... Cada campo pega... Então, temos três. Cada campo pega um de água. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18 de água. E a gente está produzindo só 8. Então, precisamos de mais água aqui. Mais extração de água. Senão, a gente não vai suprir a necessidade básica de água aqui. Então, vamos colocar algo... Por aqui, então, né? Eu queria colocar muito... Pode ser aqui? É, acho que melhor assim, né? Isso. Aí a gente pode colocar os extratores aqui. Mais um outro aqui. E um outro aqui. Constrói a estradinha. E leva a água para nós, isso aqui. Pronto. Acho que não vai ter muito problema, não. Ok. O que aqui ainda está faltando é água, provavelmente, né? Ainda não tem nem água aqui. Daqui a pouco deve começar a aparecer. E então... O que está acontecendo? O trigo vai ser armazenado aqui. Temos madeira. Essa madeira não era para estar aqui. Mas acho que eu já realoquei o destino, não foi? Não, ainda está armazém. Quero que você já exporte essa madeira. Então, vamos lá. Comercial. Belezinha. Comercial aqui. Também a mesma coisa. Certinho. Beleza. Funcionando. Agora, você vai trazer... Vai levar tudo para o armazém, né? E do armazém, a gente pode levar para as ovelhas. Eu acho que as ovelhas já devem pegar isso aqui tudo no armazém. Não precisa necessariamente escolher o destino aqui. Porque a gente tem trigo, beleza. Já está trazendo para cá. A água já deve vir direto. Então, acho que agora a gente deve começar a ter um certo lucro. Só preciso ver, ó. Está armazém? Não. Eu quero que você vá para o comércio já. Já exporta isso aí. Lã também é a mesma coisa. Certinho. E você? Mercado Agrícola. Mercado Agrícola. Perfeito. Ok. Agora, a gente precisa de mais água se bobear, né? Aqui ainda deve estar faltando água. É, precisamos de mais água. Porque é 3, 6, 9, 12, 15, 18. E a gente produziu aqui 6 unidades, né? E aqui 9. 6 porque ainda não foram todas exploradas. 9, 18. É, está fluindo. Já era para estar 18 aqui o suficiente. Vamos ver se vai funcionar. 18 é o que a gente precisa. Vamos ver. Fechamos o último mês assim não muito bem, né? Mas porque a gente construiu bastante. 1 milhão. Vamos ver se o lucro vai começar a aparecer. Ó, está fluindo. Essa lavoura aqui. Está indo para o armazém, né? Uma está indo para o armazém também. Tá. Então, uma delas. Eu acho que eu posso já mandar. Eu vou mandar você exportar. A gente vai mandar isso aqui para o comércio. Isso. Esse trigo a gente manda para lá. Porque o trigo aqui eu preciso de quanto? Nossa, o trigo é muito ruim, né? Preciso de 8 a cada 16. Então, aqui a gente está produzindo 6. Beleza. A gente pelo menos está enviando um pouquinho de trigo lá. Você não está chegando a água, né? Nossa, será que não está pegando ali? Será que está pegando? Está pegando a água ali. Tem que ver se está chegando. Realmente. Ah, parece que aqui é mais lento. Você vê? Parece que eles... Eu não sei se eles estão chegando ou se aqui realmente é mais lento. Por que eu não vou ter dinheiro para isso? Então, eu vou deletar essa parada aqui, cara. Isso. E a gente tenta construir uma nova. Por aqui, ó. Que eu acho que atende. A torre de água vai atender. Então, vamos colocar uma nova aqui. Tem que ficar esperto no dinheiro, né? Isso. Você já manda tudo lá para o comércio. Comercial. Beleza. Lão. Belezinha. Ok. Ok. Como é que está o trigo lá? Ok. Está faltando água, então, né? Ah, porque talvez você não tenha a distância, né? Para suprir a necessidade ali. Se o trigo fosse para cá, ó. Eu pegava ainda. Tá, então vamos colocar o destino aqui. Como esse, então. Ou então eu posso levar para o armazém, né? Posso levar essa água para o armazém também. Vamos colocar, vai. Vou deixar automático. Aí ele já leva a água toda aqui para o armazém. E eles já pegam direto do armazém. Toda a água. Apesar de que tem a torre também. Então temos dois locais para pegar água. Vamos ver se vai começar a aparecer água aqui. Até agora nada. As ovelhas estão fluindo ali. Tudo funcionando. Só o trigo aqui que não está chegando. Cara, por que não está vindo água para cá? A gente não está produzindo água suficiente, não? Mercado Agrícola. Atende. O armazém atende ali, ué. Está na área, né? O que tem armazenado aqui? Trigo. Beleza. E madeira. Se a gente quer madeira ali, eu já estou mandando direto para a cidade. Ok. Não está chegando água ali. Por algum motivo. E não está muito evidente. Não está muito evidente. A água não pega aqui? Está tudo levando para o armazém. O armazém era para chegar ali, ó. Está pegando aqui, ó. Minimamente, mas está pegando. Será que tem que pegar a área inteira? É isso? 3, 6, 9. 18, né? 18 de água. Então, ó. 3, 6, 9. Com 9 aqui, 18. Era para estar chegando água. Mas os caminhões não estão nem passando ali perto, ó. Os caminhões não estão nem chegando lá. E o trânsito aqui está bem ruim. Precisamos pesquisar uma nova estrada. Acho que eu vou colocar para pesquisar uma nova estrada aqui. Primeiro comprador? Não. Logística. Estradas urbanas. Agora você já estabeleceu. Precisamos conversar sobre pagar seu dinheiro. O quê? O quê? Pagar dinheiro? Empréstimo? Eu acho que eu tenho que pagar o empréstimo que você começou no jogo. Complicado isso aí. Complicado. Inclusive, eu posso ter mais uma criação de ovelha. É uma opção, porém não temos dinheiro. E essa lavoura aqui que não está funcionando, cara? É isso aí que eu não estou gostando. Eu vou ter que colocar ela para cá, é isso? Olha lá, não está chegando a torre. Nenhum armazém entrega água lá. Tá, vou ter que colocar você... Ou uma torre de água. Quanto que é a torre de água? Torre de água na parte de fazenda, né? E deletar aquela? Não sei. Só para a gente não ficar tanto no prejuízo, eu vou colocar a torre de água. Só por causa de uma lavoura, né? Vamos ver se ela vai começar a ter água agora. Armazém. Será que eu posso definir também a entrega d'água? Torre de água. Destino. Fazendas. Torre de água 2. Beleza. A mesma coisa seria aqui, né? Fazenda. Isso, armazém? Não. Fazenda. Eu confundo às vezes. Torre de água 1. E torre de água 2. Vamos ver se vai fluir agora. Ó, 107 mil no último mês. Fechamos negativo ainda. A gente está começando a pagar um empréstimo. Vixe, está complicado. Está complicado, cara. Realmente está complicado isso aqui. Olha o trânsito, cara. A gente está tendo problema de fluxo aqui. Vamos dar uma olhada. Tá, está muito intenso aqui. Precisa dar uns upgrades na nova rede de estradas. A gente vai olhar isso aí. Já tem água lá. Está tudo funcionando agora. Está tudo funcionando. Só acho que tem coisa além do necessário que seria essa torre d'água, né? Mas ela tem água. Ela já está distribuindo ali. Beleza. Só ver se está positivo ainda, né? Você está enviando tudo para lá, cara? Está, mas ainda é pouco. Está tomando prejuízo. Vamos ver se esse mês a gente vai vender mais. Manutenção dos prédios. 179. Talvez a torre de água pode influenciar nisso aí. Aqui tem água, né? Não, não tem água. Ainda bem. Eu poderia tirar essa torre, então, né? Vou tirar a torre. Manutenção dela pode ser o problema. Demolir. Bom. E aí, o que acontece com você? Você... Caramba, hein? Vamos colocar um destino aqui como sendo... Isso, a torre de água. E você já está com a torre de água aqui, né? Isso. E o outro seria... O armazém. Cadê? Isso. Armazém 1. Ah, tem um outro armazém ali. É o 2. Isso. Eu tenho que tirar você. Vou demolir, cara. Aquele armazém ali não faz muito sentido ainda, não. Beleza. Esse mês a gente está positivo porque a gente vendeu as construções. Que já tinha. Mas eu acho que com isso que a gente tem, já é suficiente para a gente ter lucro, né? Ter lucro. Vamos ver se esse mês a gente fecha bem. Porque a coisa está feia, cara. Estamos beirando o zero ali. Estamos beirando. Era para, no mínimo, isso aqui já começar a dar lucro. No mínimo. O que é que está faltando água aqui? Começou a vir água para cá. Começou a faltar água no centro de ovelhas, cara. Por que está faltando água? Está chegando pouca água aqui. Acho que é o congestionamento, né? Olha a poluição. Que está aparecendo por causa do congestionamento. É, a gente não fechou muito bem. Foi 107, mas melhoramos um pouco. Acho que pode ter sido o problema da água que eu tirei. Ah, não é possível. Não acredito que eu vou ter que voltar ela. Aí. Pronto. Era a torre de água. O armazém não precisa de água, é isso? Tá bom, então. O armazém não consegue armazenar água. Achei que conseguiria. Torre de água. Torre de água. Fazenda. Torre de água. Torre de água. Torre de água. Isso, fazenda. Torre de água é um. Beleza. Agora já está distribuindo. Eu acho que a gente vai, no mínimo, ficar positivo, né? Porque não está dando para entender, cara. Ó, problema da estrada pode ser... A gente está fazendo a pesquisa? Já desenvolveu. Ah, já desenvolveu. Já, boa. A gente só precisa melhorar o tráfego aqui. Nessa área que está bem tenso, né? A área do armazém, a gente precisa melhorar aqui. Porque é o que está com problema. E aqui também tem um pouco. E aqui também, né? Porque está todos na mesma saída. Eu poderia ligar mais uma saída ali na cidade. Mas... Vamos tirar o tráfego. E vamos ver se está fluindo isso aqui. Está faltando chegar água. Mas já tem a torre de água aqui. Ela já vai suprir a necessidade. Só falta levar a água. Vamos, vamos, vamos. Essa aqui é a torre de água 1, está certo? E a torre de água 2 está aqui. Ó, 266. Beleza. Está diminuindo o prejuízo. Beleza, pessoal? Acho que deu para vocês entenderem. Agora a gente tem que esperar o lucro aparecer. Se não, eu pedi um novo empréstimo. Mas eu acho que agora as coisas já devem começar a fluir um pouquinho mais, né? A gente está pagando o empréstimo aí que apareceu. Então, ó. Eu acho que a gente vai bater positividade nesse mês. 97 mil. Ai, meu Deus. Fechamos menos 78 mil. É, o empréstimo que está ferrando a gente. Era para estar positivo, né? O empréstimo que está complicando a gente. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Lã? É, estamos armazenando um pouco de lã lá. Já é alguma coisa. Acho que a gente pode começar a focar nos ovos, né? Acho que os ovos vão ser interessantes. Beleza, pessoal? Para você que assistiu até agora, muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.